O que é o Homem Reactor? E depois tive aqui um pad, o Homem Mousepad 200, é assim que eles se chamam. Portanto, vou tentar dar-vos algum feedback, algum insight extra acerca destes produtos que estão aqui. Primeiro vamos para o mousepad, acho que até é mais fácil de fazer tudo com ele, basicamente. É mais fácil de abrir, é mais fácil de explicar e de certa forma dar-vos a minha opinião do que vocês procuram no mousepad. Deixem-me cá ver, a caixa não interessa. Oi, oi, não, calma. Instruções e autocolantes e coisas do género. O pad está aqui, para vocês verem, tem apenas o logotipo da Homem by HP aqui de lado. Tem um pormenor interessante que são os cantos cortados desta maneira. O que poderá ser pertinente? Eu não sei qual é a ideia deles. O pad é um bocadinho quadrangular, é mais quadrado do que retângulo, o que é capaz de ser chato para muitas das secretárias. Para a minha, eu penso que caberá ali para experimentar. Mas a primeira ideia que me fica é que ele é muito um quadrado. A altura é standard, não desliza na secretária, que também seria o normal. Em relação aos pads, portanto, fazemos aqui um pequeno apanhado. A primeira coisa que vocês precisam perceber é que um pad novo é sempre um pad bom. Certo? Portanto, ele está novo, não tem qualquer tipo de sujidade, mas aquilo que eu procuro num pad, pessoalmente, o pad de pano, porque eu uso porque prefiro pads de pano, tem que ter pouco atrito. E o que é que eu quero dizer com isto? Se vocês pegarem num tapete, existem tapetes de todas as marcas de gaming, e existem tapetes com muito mais atritos do que outros. O primeiro tapete a aparecer e a tornar-se mainstream, sendo utilizado como tapete de pano, foi o SteelSeries QCK. Muitos de vocês conhecem. Eu não suporto o tapete. Para muitos jogadores de CS que utilizam sensibilidades altas, e quando eu digo altas, digo superiores das 2.5 com 400 dpi, é um tapete que se recomenda, percebem? Mas eu, que uso uma sensibilidade inferior a essa, tenho imensas dificuldades. E depois, esse tapete suja-se muito. É um tapete que, ainda por cima, se vocês utilizarem num quarto ou num escritório com alguma umidade, vocês vão notar que no pingo inverno e em alturas mais úmidas, o tapete fica mais pesado, adere em demasia, fica com muito atrito. Outros tapetes não o fazem. Outra coisa que pensamos num tapete é a sua durabilidade e a sua capacidade de serem laváveis. Ora bem, todos os tapetes de pano são laváveis. No entanto, existem tapetes que eu já experimentei que lavo de 2 em 2 meses, e outros que tenho que lavar 3 em 3 semanas, o que é péssimo. Certo? Ora bem, como lavar um tapete? Utilizar uma escova de unhas, para quem não sabe o que é uma escova de unhas, pesquéis lá no Google, ou pode ser que a Margarida seja muito simpática e vos metam uma imagem de uma escova de unhas para aí. Ok? Meter em água fria, corrente, passar detergente da loiça, não usem detergente mesmo de roupa, etc, porque senão a fibra, o tecido vai ficar diferente. Portanto, um bocadinho de detergente da loiça, vai correndo depois, obviamente utilizam a escova de unhas, não é? Já aplicável isso tudo depois de umedecerem bem o teclado, passar por águas, escovar mais um bocadinho, passar por água, passar por água, até não sair espuma. Depois de acabar de sair espuma, obviamente secá-lo e endore-se, portanto, sem ser ao sol diretamente, para ele também não ficar mais rijo, mais seco. Certo? Ao sol nunca será boa ideia. E vocês têm um pet novo em horas, porque eles checam muito, muito rápido. O problema aqui é que, por exemplo, este pet em questão, eu não faço a mínima ideia se ele vai ficar muito sujo, se ele vai apanhar muita gordura, se ele vai precisar de ser lavado daqui a um mês, ou daqui a dois meses. Portanto, isto são coisas que, só depois de utilizar um pet durante algum tempo, é que vocês ficam a saber. Certo? Portanto, levantam-se sempre algumas questões. Eu vou experimentá-lo nos próximos meses, e digo-vos isso na stream, mas parece-me ser um pet standard. Não tem aqueles pontinhos à volta do pet, que dá alguma, ou aponta mais durabilidade, porque muitas vezes a parte de cima vai-se descolando da borracha, e com esses pontinhos ajuda no tempo de durabilidade do pet. É um investimento que não é muito grande, um pet destes ronda aos 20 euros, como todos os da concorrência, mas a verdade é esta, não é? Se durar um aninho, bem lavadito, será o golo máximo. É uma coisa que se substitui muitas vezes, a parte de baixo vocês vão vendo, é o standard. Parece-me um pet bacana, mas temos que abrir o rato, para ver como é que desliza. Ora bem, segundo brinquedo, um Oman Reactor. O Oman Reactor é um rato, ora bem, um rato que diz, eu já estive a pesquisar na internet, tem aqui algumas patentes específicas da Oman, por causa da velocidade de transmissão, portanto da parte mecânica do rato para a parte eletrónica, uma nova tecnologia que eles arranjaram. Quando pensamos em ratos, pensamos obviamente em preço, existem ratos abaixo dos 50 euros, que são sempre questionáveis, existem ratos entre os 50 e os 65 euros, que já são bons ratos no mercado, existem dos melhores ratos nesse price range, e depois ratos mais caros, com RGBs diferentes e tudo mais. Vamos espreitá-lo, vamos abrir, e depois ligar, configurar as drivers, para vos mostrar como é que ele fica na secretária. Ora bem, first things first, e vai, x-acto para cima. Está a ver? Em princípio ele já vai abrir, não quer sair, ok? Bem, ok, temos aqui mais uma fitinha por dentro, acho que assim, que eles são capazes de ir. É sim senhor, isto não interessa, mas parece um leg autêntico para abrir. Que confusão! Não, mentira, não é assim tão complicado quanto isso. Ameaça um bocadinho, ainda vai ter que levar mais um corte aqui, e esta parte aqui, não sai assim tão bem quanto isso, acho que assim, já estamos bem, já temos rato. Ora bem, isto vai fora, isto vai fora, isto, mais autocolantes e instruções, interessante para daqui a bocado, para eu ver as drivers, e aqui temos o rato. A primeira coisa, é obviamente, colocar a mão, não é? A primeira coisa que, que, que vem ao de cima, é que ele não tem assim, tanto espaço quanto isso, para o meu anular. Eu tenho um palmo de quase 25 centímetros, o rato tem uma dimensão agradável, é muito fininho, e o meu anular, eu não sei muito bem, se eu hei de colocar por cima, ou ao lado da tecla, percebem? Mas com o lado da tecla, economicamente, é uma questão de tempo, ok? Eu tenho algum receio, com esse posicionamento de mão, nos ratos, porque como tenho uma mão grande, já me aconteceu comprar ratos excelentes, e em que depois, tinha algumas queimbras, no dedo mindinho e no dedo anular. Já me aconteceu isso, com ratos da concorrência, ratos com sensores excelentes, mas que eu depois não pude utilizar, não é? Vamos lá ver. O cabo é muito interessante, sabem? O cabo é mesmo muito interessante. Eu não sei se vos vou conseguir mostrar, mas eu nunca vi um cabo, com este material, parece de ferro. O cabo parece, que é de uma malha de ferro, estão a ver? Parece um fio de telefone, é um género de uma mola, não deve fazer atrito nenhum. Muito giro o cabo, muito fixe, muito fixe mesmo. Parece uma coisa pouco interessante, mas, há cabos e cabos, certo? Há aqueles que se colam todos, ficam com formas todas malucas, e que, quando saem da caixa, já é impossível de uma pessoa meter o cabo, numa direção, vocês vejam, isto parece mesmo uma malha. Já viram? Eu acabei de o desenrolar, ele fica imediatamente direito, e é, aliás, até, é bom ao toque, se devemos dizer assim. Existem aqui, algumas fixas do rato, que são interessantes, uma delas é a capacidade, que ele tem de subir, portanto, esta base de trás, ela acaba por subir, eu não sei como é que se faz, vou ter que ir ver. Tem um botãozinho de DPI, tem os dois botões laterais, que são o standard, para quem joga FPS, são os que, basicamente, toda a gente utiliza, e depois tem aqui, este botãozinho de lado, eu tenho que ver o que é que ele faz. Ora, aí está. Portanto, a parte de trás, parece ter, eu estou a descobrir agora, eu já tinha visto alguma coisa na internet, já tinha lido, algumas peques na caixa, mas basicamente, deixem-me experimentar tudo, assim, ele assim fica muito levantado. Eu não consigo, vocês sabem que nos ratos, nós temos o, o palm grip, não é? Que é apoiar a palma, da mão aqui em cima, no rato, temos o claw grip, que são os jogadores, que normalmente jogam com o rato, sempre dentro da mão, não é? E que mexem muito pouco o braço, e temos o fingertip grip, que é, basicamente, um claw grip, mas em que a nossa palma, fica cá atrás, então nós acabamos de segurar os mapos, o rato, com as pontas dos dedos. Eu faço fingertip, porque para fazer palm grip, não é? Eu não tenho as mãos assim, tão grandes quanto isso, muitos de vocês devem ter mãos, similares, ou até maiores, a verdade, é que precisávamos de um ferro de engomar, para fazer o palm grip, num rato, não é? Mesmo, portanto, eu não sinto uma grande diferença, em ter a segunda posição, de ter a base do rato assim levantada, se calhar, puxa mais pelo standard, é fácil de mexer, portanto, ele tem aqui um botão deste lado, o botãozinho, se nós carregarmos para trás, ele solta, e soltando a mola sai, e depois podemos prender, certo? E ele já não volta para dentro, se quisermos outra posição, é só carregar outra vez, baixar, prender, e ele fica imediatamente preso, ok? Em relação ao preço, ele custa entre 50 a 60 euros, em todas as lojas portuguesas no mercado, o que é extremamente apelativo, pelo menos para mim, porque ratos, ratos topos de gama de outras marcas, podem chegar aos 90 euros, como vocês sabem, ou até roçar mesmo os 100. Vamos vendo então, eu vou instalar as drivers, e já volto. Ora, muito bem, já está instalado, vocês conseguem ver então, que ele tem, não tem os RGBs à volta, como outros ratos da concorrência, mas que ficam por um preço superior, para aí em 50%, mas já tem aqui, uns RGBs e tal, que vocês podem configurar, no Oman Command Center, que é fácil de instalar no Windows Store, eu meti aqui em Color Circle, mas vocês podem configurar, até de cores diferentes, a cor da wheel, e a cor do símbolo da Oman, cá atrás, nas definições, dessas drivers, vocês também podem mudar a frequência, podem mudar os DPI's, mas curiosamente, eu não consigo mexer, na aceleração do rato, o que para mim, não me faz diferença nenhuma, mas há jogadores, que mexem na aceleração, nas drivers, agora, já o experimentei, já joguei um bocadinho, parece-me deslizar bem no pé, é uma coisa também, muito importante nos ratos, é a qualidade dos mouse skates, e não se deixem iludir, pelo tamanho dos mouse skates, vocês não sei se conseguem ver, pela câmera, existem 4 mouse skates, neste rato, 3 deles ao comprido, não é assim, ao comprido, quer dizer, bastante compridos, 2 deles curvos, nas pontas, e um grande alhão, por baixo do vosso polegar, mas não se deixem iludir, pelo tamanho dos mouse skates, existem ratos, com mouse skates, pequeníssimos, que são, dos melhores do mercado, deslizam lindamente, e como eu já vos disse, para mim, que gosto de pouco atrito, isso é mesmo, muito importante, por outro lado, existem ratos, que têm, dois pés, dois mouse skates, do tamanho deste, do polegar, do Omen, e também são, dos melhores do mercado, a deslizar, portanto, só mesmo testando, e obviamente, cuidado, com o desgaste, dos mouse skates, mas, isto é a tal coisa, como falávamos no pad, só daqui a uns mesinhos, é que eu vos posso dizer, certamente, se isto, é verdadeiramente, um bom rato, em termos de qualidade de construção, agora, vocês podem perceber, que ele já desliza bastante bem, também está novo, é óbvio, tanto o tapete, como o rato, ele desliza bastante bem, o rato é, levesíssimo, eu pensei sempre, olhando para ele, e na caixa, e tudo mais, pensei que fosse, muito mais pesado, uma feature, pronto, uma feature interessante, que ele teria, era a tal mola atrás, que para mim, não serve para nada, pode servir para algum de vocês, não sei, e a outra feature que ele tem, que é um bocado esquisita, é que o nosso polegar, fica apoiado, eu posso vos dizer, eu se calhar, esta parte de levantar, a cauda do rato, tinha curiosidade, de saber o que é que fazia, e a parte do polegar, achava que me ia fazer confusão, e foi ao contrário, levantar a cauda, não faz diferença nenhuma, eu meto com a cauda normal, o polegar, até acho cheiro, até acho cheiro, obviamente ele fica com mais, com mais espaço de contato, com o tapete, para quem não gosta da trita, é sempre uma má ideia, mas, eu não sinto muito, eu acho que ele desliza bem, é muito levezinho, acho que os RGBs, são muito bonitos, nomeadamente, se tivermos em conta, o preço, de investimento, há ratos mais bonitos, em termos de RGBs, mas muito mais caros, já vos tinha dito, e depois é o standard, faz-me alguma confusão, a forma, apesar de eu achá-la, confortável, ok, eu já estou, agora já tenho umas horinhas, de deathmatch metido, acho, já o começo a achar confortável, pelo menos o meu anelar, já sei mais ou menos, onde é que ele fica, e não me parece, uma situação desconfortável, uma situação estranha, desconforto não diria, porque também não joguei assim, tantas horas quanto isso, mas pelo menos, a minha mão, já está numa posição, natural, chamamos-lhe assim, parece ser um bom rato, em termos de cliques, pronto, são os cliques standard, não é, não fazem muito barulho, fazem menos barulho, que o rato que eu tenho utilizado, ultimamente, tenho cuidado, sendo um rato de gamer, o mouse click, o 1, portanto, o click da esquerda, onde vocês normalmente disparam, é muito mais leve, do que o mouse 2, e isso é um bom feeling, mas é algo, que praticamente, eu não vou dizer todos, mas, quase todos os ratos de gaming têm, ok, os botões de lado, são de acesso fácil, é uma questão de habituação, até vocês perceberem exatamente, onde é que eu, no meu caso, saque de uma flash ou de uma smoke, com o fast switch, obviamente, ora bem, a wheel, que é outra coisa, é muito silenciosa, não se nota assim tão bem, vocês não a ouvem, a rodar, porque ela não faz mesmo barulho nenhum, mas os dentes, não se notam assim tão bem, certo, portanto, ele tem cá os dentinhos, vê-se perfeitamente, o que é que é, um clique na wheel, mas não se nota assim tão bem, e o clique é muito próximo, portanto, para pessoas que utilizem a wheel, para algum tipo de precisão, são poucas as pessoas que fazem isso, porque a wheel não é, muito precisa, obviamente, pode haver aqui, alguma chatice, para alguns de vocês, mas, eu acho que a chatice, começa logo por vocês, por meterem alguma coisa de precisão na wheel, eu utilizo a wheel, para trocar de arma, e a mim não me fará, certamente, confusão nenhuma, não fez, no DM, não fez qualquer tipo de confusão. Ora bem, para finalizar então, vou-me ter que dar, pelo menos, uma semaninha, em que eu vou, esgotar este pad, quase, e este rato, a jogar CS, live na stream, e depois dou-vos um insight, live, acerca do que eu acho, acerca deste rato. Obviamente, pode ser que o rato, voe pela janela fora, porque, regra número 1, se vocês gostam do rato que têm, não o troquem, ok? Portanto, quando vocês encontram, um produto que verdadeiramente, vocês gostam, usam-no, até ele, pura e simplesmente, se estragar, e normalmente, os ratos, ainda duram algum bom tempo, se fizeram um bom investimento. No entanto, para alguém que anda à procura de uma coisa nova, que não esteja satisfeito, que acha, este rato é claramente para destros, portanto, isto pode parecer, iludir um bocadinho, ser ambidestro, mas não é, não é só pelo polgar, é mesmo pela forma do rato em si, não é só pela base do polgar, que ele é destro, é mesmo pela forma do rato em si, e a verdade é esta, para quem estiver à procura de um ratinho novo, sei lá, passar pela stream, para eu vos dar um insight daqui a uma semana, se calhar, seria importante. Eu gosto dele, eu gostava, sou-vos muito sincero, que a Woman, fizesse uma coisa deste género, sem a mola, sou-vos muito sincero, portanto, uma coisa low cost, ao máximo, que tivesse uma forma de um Intel e Mouse 3.0, do antigo, rato da Microsoft, muitas das marcas concorrentes têm, e com os melhores sensores, respectivamente, das marcas que vamos falando, gostava de um rato com essa forma, com uma qualidade de construção, similar a este, se calhar sem RGBs, a um preço magnífico, um preço magnífico, num rato dessa forma, com excelentes sensores, excelentes mouse gates, aliados a uma marca, bastante conceituada, no panorama nacional e internacional, acho que seria um best seller, e depois era giro, vermos uns Special Editions, com umas cores, ou com umas luzes, um bocadinho mais caros, gostava de ver a Oman, a apostar nessa forma de rato, que é para mim, a melhor forma que existe, vamos ver, se eu me adaptar este, nós, vamos falando todos os dias, passem pelo stream, um grande abraço, e siga lá, vamos lá experimentar um rato novo.